Eu nasci no celeiro da arte do veleço mineiro Sou do campo da serra onde pera o minério de ferro Eu carrego comigo o sangue e um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas de Irei Eu sou filha dos bons, das estradas de Irei Meu caminho primeiro, me brotar desta fonte Sou do seio de mim, nesse estado de Irei Eu nasci no celeiro da arte do veleço mineiro Sou do campo da serra onde pera o minério de ferro Eu carrego comigo o sangue e um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Toda minha geração, as montanhas de Irei Eu sou filha dos montes, das estradas de Irei Meu caminho primeiro, me brotar desta fonte Sou do seio de mim, nesse estado de Irei Sou do seio de mim, nesse estado de Irei Eu sou o CDC! Você pode me perguntar bairro